Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar molho parisiense. O molho parisiense é um molho muito gostoso, rápido e fácil de fazer. Hoje eu vou fazer ele com um pene que eu acabei de fazer de massa fresca e vamos ver se dá certo. Porque faz um tempão que eu não uso essa máquina, essa extrusora e vamos ver hoje como é que fica. Então beleza, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de presunto, champignon, ervilhas congeladas, manteiga, vinho branco seco, molho bechamel, sal e pimenta do reino para temperar. Eu vou começar fatiando os meus champignons. E você aproveita para dar um like no vídeo, se inscrever no canal e siga a gente em todas as nossas redes sociais. Bom, já estou com tudo pronto aqui, então eu vou começar a fazer o molho. Vou derreter a manteiga e vou dourar o presunto. Enquanto meu presunto e champignon estão dourando aqui, eu vou aproveitar e já colocar minha massa para cozinhar porque é rapidinho esse molho. Então se você quiser aprender como faz a massa fresca, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Vamos lá! Meu presunto já está ficando douradinho, então eu vou adicionar aqui as ervilhas. E agora eu vou deglaçar com o vinho branco. E agora o vinho vai soltar o que ficou preso, o que ficou no fundo, que vai dar sabor e ficar uma delícia. Agora eu vou temperar com sal e pimenta-do-reino. E aí já vou adicionar o meu molho bechamel. Bom, meu pene também já está pronto, então agora eu vou jogar minha massa aqui, jogar um pouquinho da água do cozimento e aí já era. E aí E aí E aí E aí Ficou uma delícia, super rapidinho, facinho eu fiz, fica perfeito para um jantarzinho, quando você quiser uma comidinha gostosa. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Quando vocês fizerem a receita, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Deixe ficar, deixe estar onde está.